O veículo C3 foi completamente destruído pelo incêndio em um terreno baldio próximo ao aeroporto de Pato Branco A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados no início da manhã desta segunda-feira, quando o incêndio aconteceu Apesar da intervenção do corpo de bombeiros, o carro foi rapidamente consumido pelas chamas, ficando completamente destruído A polícia militar que esteve no local considerou a hipótese de incêndio criminoso e que o carro poderia ter sido abandonado no local após furto, incendiado pelos criminosos A polícia civil assume o caso e deverá informar se de fato o veículo foi objeto de furto e também seu proprietário